Ô, senhor, você tem mais ou menos quanto franguinho no jogo? Sim, de popularidade. Mais de um milhão. Tá, porra. Porra. Caralho, hein? Pra saber. Quer comprar? Não. Ô, Chico, depois você me manda aquele radinho. Você me dá aquele radinho. Demorou, boy. Você tem missão? É. Você sabe qual radinho, né? Sei. Não, não é aquele de frango, não. É aquele do... Você tem que mandar mais 200 bagulho, né? Não, não. Ué. Deixa eu não ser. Depois que eu me passa. Aquele que faz assim, ó. Pum! Meu Deus, é isso. Foda, né, mano? É... É o outro, todinho, velho. A gente tenta jogar sério, mas vagabundo é foda. Que merda. Que merda. Vocês são doentes, mano. Olha, pai. É só zinheiro, não fala de ir. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus Oh caralho Vocês são retardados Ai 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 Olha aí que eu tô doendo Ai Vocês são doentes velho Oxi